Ana Rebeca me ouve? Oxê, botou o carro de som, foi? Hoje é comemorado o Dia Nacional do Milho E por isso vamos ao Parque 18 de Maio Pra gente saber se já tem milho na feira Faltando uma semana para o início das festas juninas aqui na cidade Patriota Júnior, bom dia! Oi Renata, bom dia pra você, muito bom dia pra quem está acompanhando o Manhã Cidade Pois é, nós viemos aqui até o Parque 18 de Maio Na Feira do Milho pra ver como é que está a movimentação Pra saber como é que estão os preços também Vou sair aqui da frente pra vocês verem, né? Quem está na experiência de raticidade Aqui, como vocês já sabem, tem milho o ano todo, né? Toda esquina de Caruaru praticamente a gente vê um camarada assando um assinho Fazendo assado, né? Milhozinho E no São João essa procura aumenta naturalmente, né? E muito, né? Pra fazer as comidas típicas que não podem faltar no mês junino Esse camarada, por exemplo, já está comprando aqui o milho dele Bom dia, meu amigo, tudo bem? A gente está ao vivo aqui na raticidade com o meu nome do senhor Valmir Souza Lima Seu Valmir vai levar quantas espigas hoje pra cá? Levando umas 20 espigazinhas aqui pra dar pras galopsitazinhas Que as mexiquinhas gostam E depois fazer uma pomonhãzinha, né? É de lei, não pode faltar Falta não, pra comer mais merrinha, cachorro cagado Certo? É o chique Aí quem não tem véi, pega o véi Tá tudo de bom, meu filho, fica com Deus O que é que o senhor mais gosta de comer nesse período de São João? A pomonha, a canjiquinha também? Ah, pra mim é mais a pomonha e a canjica Aí é mesmo que me mata, se esconder eu vou procurar onde eu está Aí o preço desse ano, está gostando? Tá bom, o milho está bom, graças a Deus está bom Mesma coisa do ano passado, aumentou? Aumentou um pouquinho, mas está bom O milho está mais, melhor ainda O ano passado o milho estava meio bom e meio ruim, sabe? O que é que o senhor olha assim na espiga? Pra saber se ela está boa, pra ver a qualidade da espiga Eu sempre gosto de abrir ela pra olhar o cabelozinho dela Se o cabelozinho estiver murcho, ela está meio seca E se ele estiver verdinho, está madurinho Agora a calopsita está passando bem, né? Tá, passa bem Com cardápio arretado 50 casal tem lá Viverão grande, garoto Nem te sento no tambureto, fico lá olhando Não é o filhotinho saindo e optando no outro viver Tudo bom, meu irmão, obrigado Fica com Deus, tudo de bom pra vocês Abraço Deixa eu conversar aqui com minha amiga Bom dia, minha amiga, tudo bem A gente está ao vivo na Rádio Cidade A senhora, logo cedo quando a gente chegou Ela estava virada aqui Comendo milhozinho assado Como é o nome da senhora? Maria Dona Maria Está vendendo milho Como é que está o movimento por aqui? Está fraco, meu amor Já era pra nós ter terminado esse milho Mas não terminou Pra ver o que, né? A expectativa Quando começar o São João Aumenta o movimento, como é? Sabe, né? Só Deus sabe, meu filho Nós não sabemos de nada E o preço, Dona? Como é que está? Está quarenta Três por dois A mão está quarenta Está quarenta Três por dois Mesma coisa do ano passado, né? Ano passado eu vendi de um real Vamos ver se não é a pera Pra chegar lá, né? Se o camarada chorar um pouquinho Tem um desconto ou não? Eu boto duas espigas passando Pra agradar ele Pra enganar ele, né? A senhora estava me dizendo Que a senhora já compra o milho Pra revender Sabe de onde vem o milho, Dona? Sei, Belo Jardim É, e quem trai é quinha Freguei de vinte anos Que ele bota pra mim A partir de quando A senhora espera Que o movimento comece a aumentar? Depois dá pro dia quatro ou cinco, né? Pode ser que aconteça E melhore pra nós, né? Deus quiser Tá certo Obrigado, viu? Pela participação aqui com a gente É não, é não Mas é gente boa ele Obrigado, viu? Pela participação aqui com a gente Rapaz, a... Olha A energia O capitão Antônio Oliveira Gerenci das filhas aqui No Parque 18 de Maio Capitão, bom dia Vem um pouquinho mais pra cá Que a internet tá usando um pouquinho Ô, capitão, bom dia Bem-vindo à Rádio Cidade Acelerada da Guta Serena Como é que está aí a expectativa Pra, pra, pras vendas de milhos Esse ano aqui no Parque 18 de Maio Bom dia Bom dia Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade Minha amiga Renata Meu amigo Mário Flávio Aí companheiro de futebol Nosso meia-direita do racha É... Mais uma vez aqui Em nome do nosso secretário Coronel Patrício Apresentando também aí O nosso prefeito Rodrigo Pinheiro Estamos aqui na Feira do Milho Pra mostrar mais um Mais um espaço de feira Que é um dos melhores Que temos aqui No dia-a-dia Aqui no Parque 18 de Maio É... Essa Feira do Milho Aqui hoje Hoje No dia-a-dia Nós temos aí Média de sete vendedores aqui São sete barracas Como você vê ali ao fundo Que tem uma venda aí Aproximadamente de De cinco De cinco a oito mil É... É... Unidades de milho por dia Agora No período junino Se intensifica Ali na entrada Tem o seu Zé do Milho Que coloca a barraca dele ali É um dos maiores vendedores No período junino Aqui é uma média De vinte mil É... Unidades, né De milho Que ele traz aí Um caminhão Temos também O pessoal Que vem da SEAC Que coloca o milho aqui Por ficar mais perto Pra população Durante o período junino Lembrando que Essa feira aqui do milho Ela abastece Todo esse pessoal Que vende pomônia Vende milho aí No dia a dia E agora No período junino Aí nós temos Uma expectativa aqui Em média De setenta mil unidades De milhos aí Por dia O preço Pelo que a gente Conversou aqui Com os comerciantes É praticamente A mesma coisa Do ano passado A mesma coisa Do ano passado Variando ainda Entre trinta e cinco E cinquenta reais A mão de milho Que vem com cinquenta milhos Vai depender Da qualidade do milho Vai depender Da qualidade do milho Tem os milhos Que ele chama Que é o mini E tem o milho Aí realmente O mais classificado Que ele chama O milho De primeira safra Ou seja Segundo Segundo Os próprios Feirantes aí Do milho Uma boa expectativa Aqui A gente acredita Que agora No mês de junho Esperamos Uma venda Um faturamento Aqui em torno De um milhão e meio Dois milhões Só a venda do milho O camarada Que quer fazer Aquela palmoinha Aquela canjiquinha Fazer aquele cozido Preparado É só dar um pulinho Aqui É só dar um pulinho Aqui na feira do milho Conhecido também Pelo estacionamento Do Algaroba Próximo aqui O estacionamento Da viúva Entrando aqui Pela saudanha da gama O caba chega Aqui no estacionamento O capitão Já tem horário Definido aqui Do funcionamento Das feiras Durante o São João A feira aqui do milho Olha a feira do milho Ela funciona Todo dia Aqui Inclusive na madrugada Muitas vezes aqui 10, 11 horas da noite Eles estão aqui Ainda vendendo E começa a ser Da feira do milho Muito bem Obrigado Pela participação Aqui com a gente Capitão Antônio Oliveira Gerente das feiras Do parque 18 de maio A movimentação É essa Renata Aqui na feira do milho Aos poucos Vai começando A aumentar A movimentação Também A compra e venda Do milho Para esse penil Do juninho Eu volto com você Valeu Patriota Oi Nosso capitão Nosso atacante Mais rápido Do agreste O gata jato O gata jato Chamou o senhor Ao gato a jato As suas ordens É milho Minha gente É milho Para a gente Começar com tudo É bom demais Tudo de milho É bom Canjica Munguzá Xerém Tudo de milho É bom É milho E o Cusca Tu falou O primeiro Primeiro Amarelinho Amarelinho A bola de ouro Com o disco voador Sabe o que é? A bola de ouro Com o disco voador Cuscus Com o ovo Ah Oito horas e vinte Opato E Vinte